Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar jovem atacante que está chegando para reforçar o Coritiba Estamos falando de Clayton, 23 anos de idade que estava jogando pelo Vila 9 Chega para ser mais um atleta coxa branca No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na última temporada Mapas de movimentação, histórico como profissional e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar O nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos de Whatsapp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação e não vai esquecer De se cadastrar usando o nosso cupom e acessando o site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo, beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Clayton Na temporada passada, temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 23 anos de idade 1,80m iniciou a temporada pelo Globo Lá do Rio Grande do Norte Depois se transferiu para o Vila Nova Jogou Série B e Copa Verde Vamos lá 45 jogos para o Clayton Na temporada passada 38 como titular 17 gols marcados 3 assistências 2 pré-assistências 13 passos para a finalização 89 arremates Com 39% De acerto no gol adversário Ganhou 29% das disputas De bola por cima Para um centroavante É um número que pode melhorar Por mais que ele não seja tão alto assim 1,80m Sofreu 89 faltas Tomou 7 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez do Clayton Na temporada passada Temporada 2021 Bem galera, a gente olha Esse quadrinho percebe que o Clayton Teve sim uma boa temporada Em 2021 Claro que a primeira metade do ano É um nível técnico Um grau de exigência um pouco mais baixo Jogando pelo Globo Do Rio Grande do Norte Campeonato de Portugal Ele fez 10 dos 17 gols Nesse contexto Mas quando chega para o Vila Nova Ele até demora um tempinho Para emplacar Depois vira um titular Vai bem Na temporada de 2021 E começa bem também O ano de 2022 Vinha jogando Com frequência Marcando gols Nessa temporada Então chega assim bem Tecnicamente Chega a confiança em cima Para reforçar o coletivo E fisicamente Chega na ponta dos cachos Que foi jogo Nessa semana Com a camisa do Vila Nova Tá bom? A nível de posicionamento Dentro de campo Já entreguei para a galera Que o jogador joga No comando do ataque Mas será Que ele é um cara de movimentação Já jogou em outras funções Em temporadas passadas? Chamo na tela Para a gente ver Mapas de movimentação Mapas de calor Do jogador Nas últimas duas temporadas Pessoal a gente percebe Que tem uma diferença Na temporada de 2020 Por exemplo Atuando Pelo Guarani de Sobral E pelo Juventude A gente percebe Que ele era mais Um atacante de lado de campo Muitas vezes Foi um centroavante também É verdade Mas ocupou muito mais O lado esquerdo Do ataque Do que A camisa nova Daquele comando A faixa central De definição Dentro da área Então o cara Que também jogou Também sabe jogar Em outras funções No ataque 2021 a gente percebe Que é mais de centroavante Jogando no comando Do ataque Mas um centroavante De muita movimentação Não foi aquele paradão Só fazendo pivô Esperando A bola por cima É um cara que sai da área Disputa com os zagueiros Tem uma boa velocidade Tem um porte físico Interessante Então a gente percebe Que ele dominou bastante Ali a zona Ofensiva Foi mais um centroavante Tá pessoal Mas foi um cara Que mostrou muita capacidade De movimentação também Beleza? Pensando nisso pessoal Desse negócio Desse cacuete Do jogador Em ser um camisa 9 De definição Membros campeões Essa vai ser exclusiva Os membros campeões Do nosso canal Lá no nosso grupo De WhatsApp Quem tiver interesse Tem link na descrição Tem QR Code Na tela Vocês membros Vão receber no nosso grupo Campeão Todas as boas chances De gol Que o Cleiton teve Em 2021 Com a camisa do Vila Nova Será que ele teve Faro de gol Na Copa Verde Na Série B Foi um cara que Sendo adaptado Praticamente na primeira vez Na carreira Como centroavante Conseguiu Ser um verdadeiro matador Membros campeões Vão receber Esse compilado Em vídeo Lá no nosso grupo Do WhatsApp Beleza? Maravilha Felipe Temporada 2021 Agora sim Entendemos tudo Sobre o atleta Mas como ele começou 2022 E antes de chegar O Vila Nova O Globo Também conseguiu Ter números expressivos Chamo na tela A gente vê Um pequeno histórico Na carreira Pessoal Luz umas 4 temporadas De Cleiton Como atleta profissional Que são praticamente Todas as suas temporadas Desde que deixou As categorias de base Lembrando que o atleta É bem jovem Tem apenas 23 anos Vamos lá 2019 Atuando pelo Lajeadense Começando praticamente Sua carreira Apenas 6 jogos 2 como titular E nenhum gol marcado Vem em 2020 Ele atua 3 partidas Pelo Juventude E o resto Pelo Guarani de Sobral E faz 16 jogos 12 como titular E 3 gols marcados Uma média de 1 gol A cada 338 minutos Lembrando que nessa temporada Ele não era ainda Um centroavante De referência Tá bom? Vem em 2021 Aí sim jogando A temporada inteira Como centroavante Inicia pelo Globo Do Rio Grande do Norte Vai pro Vila Nova Já vimos os seus números Na melhor temporada disparada Da sua carreira 17 gols marcados Uma média excelente De 1 gol A cada 173 minutos Ficou abaixo daquela média mágica De 1 gol a cada 180 Que dá 1 gol A cada 2 partidas E 2022 Ele começa muito bem Pelo Vila Nova 7 partidas 6 como titular 3 golzinhos E por enquanto Tá com uma média até melhor Do que em 2021 Claro Só campeonato goiano Nível técnico Mais acessível Mas começou muito bem Com um gol A cada 167 minutos Então a gente percebe pessoal Que é uma carreira curta ainda Evidentemente Ele começou realmente A entrar no contexto técnico Mais alto Somente em 2021 Pelo Vila Nova Mas desde então Vem correspondendo Tá bom? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação Até inesperada A chegada de Clayton Pra reforçar o Coritiba Bem galera Ele tá chegando por empréstimo É sempre bom A gente ressaltar isso Não deve estar sendo Uma aquisição muito cara Pros cofres do Coritiba Chega no momento De fechamento De inscrições Pro campeonato estadual Então não poderia ser Uma negociação muito demorada A acontecer Me parece ser Uma captação interessante Claro É uma aposta Ele nunca jogou Numa equipe pra camisa Do Coritiba Vai estar inserido Pela primeira vez Num time de primeira divisão Do nosso campeonato A pressão É mais alta A concorrência Dentro do elenco É mais alta Mas pelos valores envolvidos Me parece sim Ser uma boa aquisição É um cara que chega Pra disputar vaga Com o Léo Gamalho Eu não acho que ele vai Ganhar a posição Nesse primeiro momento Mas o mais importante É que oferece Uma característica Bem diferente A do Léo Gamalho É um jogador mais jovem É um jogador Que tem mais vigor físico É um jogador Que tem mais velocidade É um cara que pode Sair da área É um cara que pode Até jogar pelo lado do campo Pode jogar como Segundo atacante Ao lado do Léo Gamalho É um cara que tem Um pivô forte É um cara que gosta De receber de costas Virar pra fazer a finalização É uma característica Um pouco diferente A do Léo Gamalho Eu acho que agrega Ao elenco do Coritiba Claro, não vou dizer Que é uma grande Contratação Por tudo que eu falei Agora há pouco Tem que ver Como é que ele vai sentir O elenco A camisa Coxa branca O nível técnico O Coritiba Tá inserido Mas o que dá pra fazer Dentro do mercado Pra esses contextos De janela E com status Que ele tá chegando Pro elenco Acho sim Uma captação interessante Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor Se gostou Dessa contratação Se concorda Se discorda Dá minha opinião Se acompanhou o atleta Na última Série B Torcedores do Vila Nova Do Juventude Quiserem dar um feedback Pra gente sobre os jogadores Comentários Estão aí abertos 100% liberados Pra todo mundo Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça Deixar o like Se inscrever Plano de membros E claro Ativar o sininho Porque vem muito mais scout Por aí Valeu! Na Bet Nacional Pequenas profecias Podem valer Grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via fix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet Nacional Aqui Dá jogo Tchau! 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 Tchau!